Com outras ações, outros projetos em pauta, inclusive eu gostaria até de citar uma questão, um projeto de autoria do vereador Luiz Fernandes Gonzaga. Que é o outro motivo da sua vinda aqui. Exatamente. Vamos contar essa história aí da cobrança de tratamento de esgoto pela Copasa. Então, o projeto de... o vereador Luiz Fernandes Gonzaga, ele colocou em pauta um projeto de lei de sua autoria que proíbe a cobrança de tarifa de esgoto da Copasa. Como todos sabem, a Copasa, ela atua em Itajubaia e com a instalação de suas estações de tratamento de esgoto. E existe uma cobrança de uma tarifa de esgoto aqui no município. O vereador Luiz Fernandes colocou esse projeto para proibir, durante o período em que ainda estiver sendo instalado, o esgoto não estiver totalmente 100% coletado da Itajuba, que essa tarifa seja... Cobrada. Não seja cobrada, ela seja cobrada após a coleta e tratamento total do esgoto no município. Ou seja, uma boa parte da cidade não tem o tratamento de esgoto. Ainda não. Ainda não. E está sendo cobrado. Exatamente. Alguns municípios, como Alfenas, também colocou um projeto de lei semelhante para suspender a tarifa de esgoto da Copasa. Outros municípios também fizeram medidas semelhantes. A Copasa, de forma... Nos seus questionamentos também, entrou com ações na Justiça, liminares, a fim de suspender os efeitos dessa lei. O fato é que é uma situação aqui em Itajubá um tanto polêmica. E a audiência pública servirá para instruir esse projeto de lei. Estão sendo convidados, inclusive, representantes da Copasa, representantes da comunidade, das associações de moradores, inclusive alguns vereadores. Já confirmamos a presença do vereador José Luiz Correia, que é presidente da Câmara de São Sebastião do Paraíso, que também entrou com medidas semelhantes, e de outros municípios da região. Então, existe essa movimentação em torno da discussão desse projeto de lei, que será colocada em pauta em breve. Agora, como é que se pretende resolver isso? Vai ser convocado uma audiência pública para se debater essa questão? A audiência acontece, Otávio, no próximo dia 2 de abril, quarta-feira, na semana que vem, às 7 da noite, no auditório Albert Sabin, da Faculdade de Medicina de Itajubá. Agora, existem convites especiais? Isso é convocação para a população? A população. A população é um convite aberto, a população poder participar dessa audiência. O local foi escolhido justamente por conseguir abrigar de forma mais confortável as pessoas que queiram participar. Então, há necessidade de ser feito na Faculdade de Medicina, no auditório Albert Sabin, então a comunidade é convidada a participar, até para que se possa ter uma ampla discussão a respeito dessa questão. Pois é, a partir dessa audiência, o que for debatido, o resultado dessa audiência vai se transformar em debates dentro da Câmara? Dentro da Câmara, exatamente. A audiência pública, para instruir um projeto, as pessoas, os próprios vereadores, eles observam os argumentos que se levantam durante essa audiência, para fazer o seu próprio juízo e que possam subsidiá-los com informações e argumentos no momento da votação em plenário. Então, a audiência pública, ela não decide, ela instrui, ela debate, ela mostra, coloca esclarecimentos a fim de que tenham subsídios necessários para que os vereadores possam, com maior segurança, votarem em plenário. Então, está aí, Cleiton, eu te agradeço. Vamos só repetir, na quarta-feira, dia 2, às 19 horas, lá no Amfiteatro Albert Sabin, que é dentro da Faculdade de Medicina. Exatamente. A audiência pública para debater essa cobrança por parte da Copasa do tratamento de esgoto, que não está sendo feito em toda a sua plenitude. Agora, o vereador Luiz Fernandes, até conversei com ele, ele estaria à disposição, inclusive, na próxima terça-feira, Otávio, para colocar esse assunto, entrar em mais detalhes a respeito deste requerimento, a respeito, inclusive, desta audiência pública. Então, já vamos deixar aqui ajudado. Isso, na próxima terça-feira, ele estará à disposição para, inclusive, colocar isso diante dos seus ouvintes. Ok. Cleiton, te agradeço, mais uma vez, a presença, a sua participação no nosso programa, ok? Para mim, é sempre um prazer, Rubro Negro. É, sim. Meu querido. Bom, conversei aqui com o Cleiton César, que é o assessor de comunicação da Câmara, trazendo para nós essas informações sobre o Rodeio e convocando a população, convidando a população para essa audiência pública, no dia 2 de abril, na quarta-feira, que vem, às 19h, lá na Faculdade de Medicina de Itajubá.